O recomeço dele, não só profissional, mas de sair do hospital, para ter uma vida dentro das possibilidades, uma vida exige adaptações na casa. A família não tem condição para adequar o imóvel à condição física desse trabalhador. Trabalhador que foi visitado pelos nossos dois trabalhadores da notícia, Fábio Rosa e Gilberto Moreira. Já faz um ano e quatro meses que a Márcia se divide entre o trabalho noturno como monitora em uma associação filantrópica, os afazeres domésticos e as idas à Santa Casa de Marília, onde o irmão está internado. A gente está aí, num ano e quatro meses de luta, sem desistir, difícil, cansativo, tanto físico como psicológico, da gente cansa, mas desistir jamais. O Marcos tem 47 anos, 25 deles dedicados ao transporte de cargas como caminhoneiro. O sonho foi interrompido na noite do dia 17 de abril do ano passado. Ele caiu com um caminhão em uma ribanceira em Ibitinga, depois de bater em um carro que entrou subitamente na rodovia. Com um impacto, o caminhão onde ele estava pegou fogo. O caminhoneiro perdeu as duas pernas, o movimento de um dos braços e ainda se recupera das graves queimaduras. A boa notícia é que os médicos disseram à família que ele está pronto para voltar para casa. Ele ainda se recupera e está sujeito a vir para casa ainda com alguns sinais em aberto, mas eu falo que hoje ele está quase 100%. 98% vamos pôr aí. Muito bem cuidado, graças a Deus, né? E está lutando. A Márcia, que tem cuidado dele durante todo esse tempo no hospital, é que vai recebê-lo. Mas como agora o Marcos exige cuidados especiais, principalmente para a locomoção, ela está fazendo uma campanha para arrecadar o dinheiro necessário para fazer a reforma da casa e comprar alguns equipamentos. Com a ajuda de amigos e familiares, a Márcia já iniciou a adaptação da casa para receber o irmão. Aqui na entrada, por exemplo, a antiga escada já deu lugar a essa rampa. Lá dentro, portas também foram abertas, rampas construídas e um banheiro está sendo adaptado ao lado do quarto onde o Marcos vai morar. Mas ainda falta muita coisa, a começar por uma cama hospitalar. Falta as portas, como vocês viram, né? A cama hospitalar, o robô, uma cama de banho que caiba o quadril, né? Dele, porque não pode ser uma cadeira pequena, né? Na cadeira de banho. As adaptações do banheiro precisa das barras, na rampa eu preciso do tapete, né? Que fala de borracha e as grades, porque ela ficou um tanto quanto alta. Ainda não há uma data definida para a alta do caminhoneiro. Mas a família tem pressa para que tudo esteja em ordem quando, enfim, chegar o dia dele poder voltar para casa.